Olá, eu sou a Samarga, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. E por que será que o parceiro às vezes fica tanto tempo sem querer sexo? E aí? Então, essa é a reclamação de muitas mulheres que dizem que o parceiro não procura para o sexo, né? O contrário, já é mais comum a mulher não buscar o sexo e daí a gente tem várias respostas. Mas e quando o parceiro não procura uma parceira para o sexo? O que será que está acontecendo? A gente tem um julgamento de que o homem sempre quer muito sexo. Então, o estranhamento é um pouquinho maior, né? Quais motivos poderiam ser? São alguns. Por quê? Se ele não procura a parceira, pode ser que ele esteja com baixa libido. E quando a gente pensa em baixa libido, essa baixa libido pode ser por questões emocionais. Então, se ele estiver passando por algum problema, por alguma dificuldade, por uma crise de depressão, de estresse, isso pode afetar, sim, a libido e daí ele não vai querer fazer sexo. Como também pode ser por problemas no relacionamento. Então, geralmente, quando alguém busca as massagens tântricas por questão de baixa libido, o que vai acontecer? A própria massagem, ela vai despertar energia no corpo, ela vai melhorar as questões emocionais, tanto de estresse, depressão e libido. Então, é natural que durante as massagens a pessoa já retome esse desejo por sexo. Mas, sabe o que acontece? Algumas vezes, a pessoa não retoma. E não retoma por quê? Porque está com problema no relacionamento. Então, às vezes, toma vontade de fazer sexo, mas não com uma parceira, porque tem algum problema. E daí, esses problemas podem ser vários, né? Pode ser vários e daí vocês precisam olhar para isso e entender qual questão que está pegando. E daí, quando a gente pensa nessa baixa libido em relação à parceira, muitas vezes, acontecem de casos, situações onde chega alguém buscando a massagem tântrica porque tem uma disfunção sexual, como ejaculação precoce ou impotência, mas é só com a parceira. Quando ele procura mulheres fora da relação, funciona tudo ok, mas só com a parceira acontece aquela disfunção. Então, a mesma coisa pode acontecer com a libido. Só com a parceira acontece a baixa libido, mas fora está tudo ok. Por quê? Porque tem alguma questão que precisa ser resolvida. Então, é importante olhar para isso. Se o seu parceiro não está buscando você no sexo, a relação está ok? Está tudo bem nessa relação? Então, se não está tudo bem, precisa olhar para isso e adeitar essa relação. Quais são os pontos que estão pegando? Será que vocês estão se desentendendo em algum lugar? Será que você está controlando? Será que ele está querendo te controlar e não está conseguindo? Porque não tem esse julgamento de que é você que está errado ou ele que está errado. Tem que ver aonde que está havendo um desencontro aí e alinhar isso, conversar sobre isso e chegar em um consenso que fique bom para os dois. Foi até redundante, porque consenso subentende que está bom para os dois. Eu gosto muito dessa palavra. Porque se você faz algo só para agradar ele, muitas vezes você está se desagradando. Se ele faz algo só para te agradar, muitas vezes ele está se desagradando. Então, é legal que vocês cheguem em acordos, em consensos. Por quê? Chegarem soluções que sejam bons para ambos. E daí isso não vai interferir na questão sexual, nem na questão da libido, nem em outras questões. Porque outras disfunções também podem surgir daí. Outro ponto que pode acontecer por ele não estar procurando você. Às vezes o sexo cai ali na rotina. Porque quando vocês são namorados e o sexo é mais escasso, então as pessoas tendem a aproveitar melhor. Porque é escasso, não tem o tempo todo disponível. Quando o sexo está aí o tempo todo disponível, muitas vezes acaba não sendo tão atrativo. E acaba entrando muito na rotina. Então, também é interessante olhar se essa relação sexual já não está na rotina. e trazer coisas diferentes para apimentar a relação sexual. E quando eu falo de coisas diferentes, não estou sugerindo fetiches, fantasias, erotismos. Porque eu acho que isso distorce a sexualidade. Você vai para um lugar que é da mente e se desconecta do corpo. Eu não vejo isso como benéfico para um casal. Mas, a partir das experiências sensoriais, você trazer experiências diferentes, trazer novidades, trazer... Você começar a colocar um clima de romance e uma dança sensual. Coisas que vocês podem estar fazendo que podem estar conectando mais vocês, Mas, de uma forma que não é de fantasia, de fetiche, mas de uma forma mais sensorial. Então, buscar renovar essa sexualidade. Se você não conhece as técnicas do Tantra, por exemplo, Aprenda uma massagem Tantra, que faz uma massagem sensorial nele. Uma massagem Lingan, que é a massagem no pênis. Experimenta técnicas, por exemplo, do sexo Tantra, com experiência olfato gustativa. Começa a inovar no sexo. Isso pode ser algo que vai despertar nele, novamente, o desejo. Porque, tá lá, agora o sexo não tá mais naquela mesmice. Tá acontecendo novidades e ele tá mais interessante. Tá bom? Tem o meu curso online de Tantra, que fica o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Onde eu ensino todo o passo a passo das massagens tântricas e do sexo tântrico. Então, é bem bacana você poder melhorar a relação trazendo essas novidades, né? E que não são só novidades, mas são experiências profundas de prazer e de conexão pro casal. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho pra ser notificado sempre que subir um novo vídeo. Gratidão e até mais!